Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Vivemos o mês de outubro, mês das missões, mês do rosário Vivemos também o tempo especial que é o tempo do sírio E começamos o mês de novembro Falta muito pouco tempo para terminar o ano Dentro de algumas semanas celebraremos a festa de Cristo Rei Depois começaremos o tempo do advento E virá a nossa preparação para o Natal E daí por diante é a nossa vida de igreja neste final de semana Neste final de ano Com o qual nós queremos viver bem a nossa vida cristã É o ano que chega ao final e nós queremos aproveitar todas as graças Que nos vem de nosso Deus No próximo domingo Celebraremos a festa de todos os santos Transferida do dia de hoje para o domingo seguinte Porque dia primeiro de novembro não é feriado Portanto nós celebramos todos os santos no próximo domingo Os santos nos mostram o nosso ponto de chegada Onde queremos ir Fomos chamados a ser filhos de Deus e somos Mas nem se manifestou completamente aquilo que nós somos Como diz a primeira carta de São João No texto que será proclamado no próximo domingo Essa festa de todos os santos Se liga a uma outra festa Festa Que se celebra amanhã Que é a comemoração de todos os fiéis falecidos Este é o assunto que queremos conversar no dia de hoje Para ajudar as pessoas a viverem este dia de finados Vocês sabem que é o dia que faz parte Do calendário litúrgico da igreja católica Amanhã é dia santo de guarda? Não Amanhã é o dia que nós celebramos os fiéis falecidos Que nos preparamos para chegar no domingo Celebrar todos os santos O ponto de chegada E a morte é esta passagem Porque para o cristão a vida não é tirada Mas transformada Muitas pessoas também que não são católicas Acabam indo aos cemitérios Sejam bem vindos Mas é bom saber que dia de finados É uma celebração da igreja católica Até porque muitas pessoas Que às vezes vão também aos cemitérios Mas não entendem aquilo que é a doutrina católica A teologia católica Respeito da morte A esperança da ressurreição Portanto Também outras pessoas vão aos cemitérios Mas fique bem claro Que é uma data do calendário litúrgico Da igreja católica apostólica romana Sejam bem vindas também as outras pessoas De outras convicções religiosas Que querem ir aos cemitérios Nós teremos amanhã a presença dos bispos nos cemitérios Celebrarei a santa missa às sete horas da manhã No cemitério Santa Isabel Dom Vicente Zico Celebrará a santa missa às dez horas No recanto da saudade Em Ananindeua Dom Teodoro celebrará a santa missa às oito horas No cemitério Max Domini Em outros cemitérios da área metropolitana Também teremos as celebrações Feitas pelos nossos sacerdotes Nas paróquias próximas dos diversos cemitérios Celebraremos a santa missa E rezaremos pelos irmãos falecidos Entendamos as coisas como nosso senhor Quer que nós deixemos entrar dentro do nosso coração Temos um lado de cá E temos um lado de lá A nossa vida não é um beco sem saída Então chegou ali, acabou tudo, morreu Não tem mais nada Não São Paulo Ele disse numa de suas cartas Eu gostaria de estar com o senhor Mas Se for útil O senhor Me deixe permanecer onde eu estou O santo chega a uma convicção Fortíssima E muito clara De que nem importa Viver ou morrer Porque para ele Para São Paulo Viver é Cristo Isto que vale É a única coisa que não passa Esta realidade tem uma importância decisiva Para o apóstolo São Paulo Pois bem É bom a gente entender Que nós temos A morte Que para nós cristãos É chamada de Páscoa pessoal Eu fui gerado pelos meus pais Fui levado A fonte do batismo Existe um amor pessoal de Deus A meu respeito Que vem desde toda a eternidade E portanto Eu recebi Além da minha vida Gerada pelos meus pais Recebi essa vida sobrenatural Na graça do meu batismo Chega o momento da morte Então eu morro Mas Carta aos Hebreus Capítulo 9 Versículo 27 Está escrito Que todo homem Morre uma só vez E logo em seguida Vem o juízo É o que nós chamamos De juízo particular Logo depois da nossa morte Nós nos confrontaremos Com nosso Senhor E aí Nesse juízo particular Eu faço uma imagem Como se este papel Fosse a minha vida E eu ponho Nosso Senhor Jesus Cristo Aqui E vejo a minha vida Lá na frente Quando eu morro O que é que é o juízo particular? É que na luz Que é a experiência De nosso Senhor Jesus Cristo Eu enxergo a minha vida E até percebo O que foi Jesus Cristo E o que não foi Também Na minha existência É claro Que pode vir a dor Purgatória Purificação A dor Purificadora Com a qual Eu percebo Aquilo que Faltou em mim Durante a minha caminhada É assim que nós entendemos A ideia do juízo particular Mas Vai chegar um dia Em que o Senhor Vai voltar? Vai Se é hoje Se é daqui a milhões de anos Mas vai chegar É por isso que nós dizemos Em toda missa Anunciamos Senhor A vossa morte Proclamamos A vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Temos a certeza De que o Senhor Um dia Voltará E queremos Como ensina O apóstolo São Pedro Apressar O dia de Deus Vivendo o bem Vivendo na virtude Vivendo na santidade Queremos Como que Aguardar Esperar E apressar A vinda Do dia de Deus Eu sei Que um dia Eu morrerei Só que Não preciso Ficar preocupado Com isso A melhor Preparação Para a morte É viver bem O nosso dia a dia Esta é a verdadeira Preparação Para a morte Viver bem Amando a Deus E amando o próximo Portanto Mesmo que Existe esta Repugnância Interior Diante da morte Porque fomos feitos Para a vida Fomos feitos Para a comunhão Plena com Deus Portanto A gente não quer morrer É só a fé Guarde bem isso É só a fé Que nos faz Passar Por este Umbral Por este Portal da morte Com serenidade Com paz Mas Nós Temos aquela Resistência Ao pensar Que um dia Morreremos Mas todos um dia Faremos essa experiência Da morte Aí eu volto Temos o lado de cá Tudo que você viveu Até o dia de sua morte E temos o lado de lá O que Deus preparou Para aqueles que o amam Nenhum olho pôde ver Nenhum ouvido pôde ouvir Nenhum coração humano Pôde nem mesmo imaginar Vivemos nesta terra Com a esperança A expectativa O desejo Vamos usar uma palavra Bem nossa O sonho do céu O sonho dessa plenitude Que seremos chamados A viver junto de Deus Nosso Senhor Preparar-se para a morte É viver bem É tomar consciência Cada dia Daquilo que Poderia Ou pode ser melhor Em nossa existência Então essa é a primeira Realidade Que eu quero Fique dentro Do coração De cada uma Das pessoas Na preparação Que hoje fazemos Para o dia De finados Como você reage Diante da morte Desespero Apavoramento Revolta Tranquilidade Serenidade Equilíbrio Serenidade E equilíbrio São dois pontos Fundamentais A serem adquiridos Em relação Ao mistério da morte Não perder a paz Até porque Deus só nos dá As graças Na hora certa Deus não dá As graças Antes da hora Ele nos proporciona Tudo Na hora certa E do jeito certo Daí Nós aprendemos A viver Com intensidade Com boa disposição Cada momento Presente E quando chegar A hora Da nossa morte Como rezamos Na ave maria Deus nos considerar As graças Necessárias Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Amanhã é dia de finados Comemoração De todos os fiéis Falecidos Se nós sabemos Que a nossa vida Tem esse lado de cá E o lado de lá O lado de lá E depois da morte Sabemos que No momento de nossa morte Nós nos encontraremos Com Deus Deveremos dar conta De nossa existência Das nossas responsabilidades A nossa tarefa Para seguir O evangelho De Jesus Cristo Para nós Termos esta Realidade Da vida plena Que Deus quer Oferecer A todos nós Uma pessoa morreu O que podemos fazer Por ela? Ah Nós sabemos Que quando a pessoa Morre O seu corpo É claro Vai se decompor Como todos Os organismos Que vão ficar Aí na terra Os organismos vivos Só que nós Temos a certeza De que quando Fomos gerados Pelo nosso pai E nossa mãe Deus infundiu Naquele momento Em nós Uma alma Que vai viver Por toda a eternidade Então eu não sou Eu não sou como Qualquer planta Ou qualquer animal Não Eu sou querido Amado Desejado por Deus Desde toda a eternidade E aquela pessoa Que nasce A criança A criança que nasce Recebe o dom Do seu batismo E deve viver Recebidos O sacramento Da iniciação Cristã Deve viver Com fidelidade A Deus Até o momento De se apresentar Diante do Senhor Que Deus Efetivamente A ajude Livrando-nos Da morte Repentina Mas chega então O momento da morte Quando uma pessoa É chamada Para junto De Deus O que um cristão Deve fazer Aliás Antes da morte Não é Há muitas pessoas Que morrem E os Familiares Não se lembram De chamar Um sacerdote Para dar O sacramento Da unção dos enfermos Para confessar Para dar comunhão Para aquela pessoa Então o primeiro Devir nosso É que as pessoas Tenham a assistência Sacramental A que tem direito Que as pessoas Têm esse direito A assistência Sacramental A se confessarem A receber A unção Dos enfermos Nós precisamos Trabalhar Para isso Olhem bem Nas suas famílias Quando acontecem Fatos semelhantes A este Que nós Estejamos atentos É responsabilidade É responsabilidade do parco Da paróquia Onde você mora Então procure o parco Tenha certeza Que ele vai atender Para Oferecer a graça Sacramental Aquelas pessoas Que estão Morrendo A pessoa A pessoa Morreu O velório Que acontece Na igreja Ou nesses Lugares de velórios Que existem Por aí Eu vou primeiro Pedir uma atenção Sua Uma pessoa Foi Um parente Dessa pessoa Faleceu Ela foi Para o velório E Depois se encontrou Comigo Eu perguntei Ah então Teve encomendação Teve Mas olha Chegou lá Quem fez a encomendação Foi Foi um diácono Né E Um diácono Com Com Cabelo assim Com rabo de cavalo Etc Eu pensei Mas espera aqui Diácono De onde? Resultado Nós percebemos Que era Pessoa De outra igreja De outro grupo Religioso Que roda Por aí E Infelizmente Nos velórios Muitas vezes Ficam igual Moscas Que estão ali Buscando Especialmente Ganhar Alguma coisa A custa Do sofrimento Das pessoas Eu Quero pedir A sua atenção Morreu Um falecido Seu Ligue para A sua Paróquia Ali o sacerdote O diácono Ou o ministro Das exéquias Uma dessas pessoas Poderá dar A assistência Necessária E a assistência Da igreja católica Os outros Que são De outros grupos Religiosos Eles têm Os seus costumes Os seus hábitos O seu modo De rezar Sei lá Mas nós temos A nossa forma Que é fazer A encomendação A celebração Da palavra Com uma encomendação Às vezes Quando é possível Se celebra Santa Missa Mas O contato Para Este serviço Da Encomendação De uma pessoa Falecida Deve ser A Paróquia A Paróquia Você pode Depois que a pessoa Morrer Você pode É claro Rezar por ela Santa Agostinha Ensinava isso O que eu posso fazer Para Por causa Do irmão Falecido Eu posso rezar Pela pessoa Isso é que eu posso fazer E isso Nós todos Poderemos sempre fazer E devemos fazê-lo Com seriedade Uma obra de misericórdia De sepultar os mortos Não é só A hora do enterro É Da sepultura E dar dignidade A vida Daquela pessoa Aí devo explicar Qual é o sentido Dessa visita Que as pessoas Fazem ao cemitério Amanhã É tudo muito simpático Simpático? Cemitério é triste? Não Cemitério é um lugar No qual os corpos Dos cristãos Marcados pelo batismo Feitos Templo Do Espírito Santo Quando morrem São plantados ali São enterrados E nós esperamos A vinda Do Senhor Jesus E esperamos A glória Da ressurreição Dos mortos Para todas Aquelas pessoas Que ali foram Sepultadas Mas O cemitério É a casa É a casa Onde moram Os mortos Não Nenhuma pessoa Falecida Mora no cemitério No cemitério Você sepulta o corpo Sabe que aquele corpo Vai se corromper Mas a alma A vida daquela pessoa Não está ali Já se apresentou Diante de Deus E essa é uma convicção Firme que nós temos Até no livro de Jó Já no antigo testamento Eu mesmo verei a Deus Eu mesmo E não o outro Eu verei o meu Senhor Quando você leva Uma flor É para que Aquele corpo Ali colocado Você não se esqueça De que existem Os ramos As folhas As flores É para a gente Perceber isso Por isso que as pessoas Levam Flores Aos cemitérios Eu Irei para o cemitério Numa atitude De desespero Não De oração confiante De certeza No amor de Deus Por aquela pessoa Que faleceu É assim que eu devo Me encontrar É assim que eu devo Participar Da missa Ou de outra função No cemitério Ou participar Da santa missa Na sua paróquia Neste dia De finados Não é apenas De saudade E aí a gente Precisa amadurecer Precisamos crescer Um pouco Porque senão A gente se desmonda Quando eu encontro Uma vez Nos meus primeiros Anos de padre Eu encontrei Uma pessoa Numa ocasião Semelhante a esta E essa pessoa Passava dos setenta Anos E dizia assim Para mim Mas eu vivo Muito triste É mesmo Mas por que triste Ah porque eu sou Órfã Eu não tenho pai Não tenho mãe Eu tive que respeitar A observação Da pessoa Mas eu tinha que dizer Para ela Mas Deus não te deu Um esposo Não te deu filhos Chega um momento Em que a vida Da gente Tem que ser De nós Para frente Eu quando Morreu meu pai E alguns anos Depois morreu a minha mãe A sensação Que eu tive Quando estava ali Minha mãe morreu Nos meus braços A sensação Que eu tive Foi esta Ela não está mais aqui Está junto de Deus Era como se Ali se cortasse O cortão umbilical Definitivamente É de você Para a frente Tem meus irmãos Que são casados Tem seus filhos Então É daí para a frente Eu não Não gerei É Fisicamente Pessoas Porque não é a minha vocação Mas gero na alma Gero na fé As pessoas Então é daqui para a frente Então a gente não pode ficar Odeando só para trás Nós temos que ter Esse sentido de realismo E o realismo Que vem da nossa fé Nós celebramos a missa Pelas pessoas falecidas Sangue derramado por vós E por todos Para a remissão dos pecados Quando eu rezo pelos mortos Eu peço que a morte E ressurreição de nosso Senhor Com seus frutos Sejam aplicados em favor Daquela pessoa falecida Amanhã Todos os que quiserem Visitem os cemitérios Especialmente Visitem e participem da Santa Missa Em sua paróquia Para que aí Você possa experimentar A comunhão de vida Que existe na igreja E nesta comunhão de vida Cresça a nossa certeza Da ressurreição E a esperança Não se apague Em nossos corações Desça sobre todos A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém E aí E aí